Geral, agacha meu chão e vai, agacha aí e vai, agacha aí e vai, geral, você é massa porra, eu tô de frente. Precisa de dois de justiça, o mais alto que vocês puderem, manda pra fora essa porra, caralho. Moral, gostoso, antiracista, antifacho, antimefóbico, sempre, caralho. Todos os nazistas, 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 todos os nazistas. 1, 2, 3... 1 1 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL